Eu primeiro! Não! Eu primeiro! Ah, não! Meu bebê! Vou puxar o freio de mão. Viu? É mais seguro. Beleza. Tá vendo esse tijolo aqui? Pronto. Dá licença que eu preciso passar. Mas eu cheguei primeiro. Olá, mamães. Sejam bem-vindas. Olá, doutor. Espera aqui. Droga, tá preso. Ah, o tijolo! Calma, eu já tô indo. Ah, tá preso. Vai, freio. Mexe. Tudo bem, então. Doutor! Ah, que droga. Que cheiro é esse? O bebê fez cocô. Vou colocar outra fralda. Droga, acabou. O que que eu faço? Ah, talvez esse papel funcione. Acho que não. Que tal uma pequena banheira e um pouco de slime? Tô achando que vai dar certo. Tô achando que vai dar certo. Fica quentinho enquanto eu limpo você. Pronto. Bem limpinho. Peraí. Ah! Minha camiseta velha. Eu posso usar pra enrolar o bebê. Ah, que confortável. Mas que cheiro é esse? Ah, sou eu. Bom, agora eu sei o que fazer. Um pouco de slime vai limpar minhas axilas. Ah, agora tá mais cheirosinha. Que fetor é esse? Credo! É você! Por favor, cuida disso aqui. Alguém precisa trocar de fralda. E de uma limpeza. Veja só sua arte. Vou colocar outra fralda. E vou deixá-la confortável. Prontinho, madame. Ah, deixa eu cheirar você. Ah, bem melhor. Empurra, empurra, empurra. Vai, continua. Respira, respira. Ei! E quanto a mim? Você, faça alguma coisa. Quanto dinheiro! Quanto dinheiro! Seu bebê já vai nascer. Entrega especial. Oh! Empurra, empurra. Ah, minha mão! Você não tá ajudando. Tá, tá bom. Eu tenho grana aqui. Você pode nos ajudar? Um dólar? Me poupe. Fala sério. Mais alguma coisa? Tá, tudo bem. Eu vou ser o médico. Aqui está o nosso pequeno. Ah, que fofinho. fofinho. Ufa! Viu? Eles fizeram tudo de graça. É tão bom! Oh, não! Meu telefone! Ai, que cheiro insuportável! Acho que esse empreendedor de roupas pode ajudar. Ah, que nojento! Deixa eu limpar. Tcharam! Ficou limpinho. Vamos ver se tá funcionando. Ainda tá! Espera um pouco. Eu vou usar essa meia calça velha. Vou cobrir o assento com ela. Perfeito! Hora da minha hidratação. Droga, acabou. Tá, deixa pra lá. Dinheiro para minhas olheiras. Ok. Hidratante. Oh, droga! Meu telefone! Credo! Melhor eu dar descarga. Mas e o seu telefone? Oh! Eu tenho vários telefones extras. Lá, 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 lá. Ai! O que você quer? Talvez precise de uma amiguinha pra dormir, né? O que houve? O que houve? Talvez ela precise de um banho. Tá aqui, bebê. Tá bem limpinha. Ah! Funcionou! Ufa! Agora eu posso descansar. Durma bem, querida. Aqui está um amiguinho super fofo. O que foi? O que você quer? Você chora demais. Hora de fazer alguma coisa. Apresentando uma Barbie da vida real. Ah! Meu pano funcionou. Mãe! Mãe! Eu não consigo dormir. Ai! O bebê continua chutando. Querida! O papai está aqui. Ah! Papai! Ah! Nossa! Que sono! Papai! Esfrega mais a barriga! Eu tive um sono reparador. Me sinto revigorada. Posso dormir agora? Eu não consigo dormir. Ai! O bebê está chutando forte. Hora de massagear a barriga. Pronto! Aqui está. Agora caprichem na massagem. Ah! Isso é bom. Tô com soninho. Agora podemos dormir. Atchê! Droga! Não consigo alcançar meu pincel. Tá. Eu preciso de ajuda. Eu te dou 100 dólares se você pegar pra mim. Obrigada! Obrigada! E que tal isso? Mais 100 dólares? Faço tudo por você, madame. Droga! Meu chocolate! Tem que pegar! Não! Tava tão perto! Ei! Me empresta isso aí! Não posso! Eu sou só uma grávida indefesa! Eu sou uma grávida indefesa! Pega! Oba! Agora ficou super fácil! Consegui! Ah, não! Tá tudo sujo! Deve ter algo gostoso ali! Vamos ver o que tem! Oba! Bananas! Cadê a sacola? Ei! Era pro meu macaco! Acabou? Então, vamos pro recicláveis! Eita! Eu preciso fazer xixi! Querida! Só um segundo! Quê? Não posso esperar! É urgente! Droga! Não consigo mais segurar! Uma cadeira? Acho que posso dar um jeito nisso! Um assento sanitário... Um assento sanitário... Pronto! Um banheiro improvisado! Ah! Que alívio! Que cheiro é esse? O que tá acontecendo? Ah! Só sou eu! E outra coca! Que vetor! Já acabou? Tá bom! Ah! Eu tenho que fazer xixi! Vamos! Não, 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 não! Parado! Não tá vendo? Banheiro só pra ricos! Tô ferrado! Hora do xixi! Aqui está o seu trono de ouro, madame! Uau! Perfeito! Missão cumprida! Que ideia incrível! Não posso esperar pra te ver! Ah! Melhor eu aprender a enrolar o bebê! Vou precisar de um ursinho... E um pano! Vamos ver! Assim? Ah! É mais difícil do que eu pensava! Ah! Uma garrafa! Talvez assim seja mais fácil! Não! Droga! Melhor eu pedir ajuda! Querido! Ei! Vem aqui! Senta! Eu preciso de ajuda! Ajuda com o quê? Você vai ver! Não consigo me mover! Ah! Isso tá muito desconfortável! Oba! Agora eu já aprendi! Aproveita aí, tá? Que te frondas, madame! Aproveite! Olha só quanta coisa! Dois são demais! Ok! Você! Só preciso colocar isso assim... Enrolar desse jeito! O que deu de errado? Finalmente consegui! Quê? Isso é muito difícil! Me ensina a fazer? Claro, senhora! Siga esse passo a passo! E o que vem a seguir? Vire aqui... E aqui... Ficou bom! Aqui, senhora! Ah! Bom trabalho! Você vai enrolar o bebê quando ele chegar! Que romântico! A gravidez me deixa tão emotiva! Hã? O que que é isso? Minha maquiagem tá toda burrada! Ah! Já sei! Esponja! Vão absorver as minhas lágrimas! Que bom que deu certo! Eu tô tão triste! Fique calma! Isso é ainda mais triste! Que tal uma música? Não! Talvez esse slime me ajude! Ah! Tão bacio! Ai, que divertido! Desculpem, rapazes! Coisas da gravidez! Ai! Minhas costas tão me matando! Tenho que fazer alguma coisa! Vou pegar um pouco de gelo! Oba! Sanduíche! Machado lá roubado! Credo! Oba! Comida! Por que você tá deitada aí? Experimenta! Tá bom! Mais metade é minha! É tão bom ficar sentada! Hora de levantar! Oh! Que som foi esse? Talvez uma massagem me ajude! Ai! Tá doendo! E que tal assim? Segure firme! Ai! Ainda tá doendo! Hora do meu segredinho! Rolo de pintura! É só rolar pra cima e pra baixo! Ah! Bem melhor assim! Aproveite! Você é tão bonita! Ops! Hora do xixi! Acho que vou atrás daquela planta! Ah! Ops! Banda! Ah! Tá quente! Eu só tô me refrescando! Que esquisita! Vamos embora! Ah! Ok! De volta ao plano! Vou usar isso aqui pra fazer xixi! Pronto Meu Deus Eu também terminei Ai, droga Ai, não Tá muito fedido aqui Não, isso não é meu Eita Foi mal O que eu vou vestir hoje? Ah Essa camiseta nem entra mais E nem essa aqui Uau Isso me deu uma ideia Olha só que legal Pronta pra festa? Acho que sim Tenho até fantasia Vamos lá Isso não parece assustador Isso não Também não Troca Nenhuma roupa me serve mais Experimenta essa, madame Ficou louco? E esta fantasia de fada? Ou a de freira? Ah Eu gostei dessa Mas não cabe Hum O que eu posso fazer? Quero um abacate Eu posso me vestir como um Ficou perfeito? Ficou perfeito Espera Estão todos em manutenção? Que azar Ah, esse aqui não Deixa eu ver Credo Quanto lixo Mas não tem pra onde ir Ah Bem melhor Um jornalzinho vai bem Terminei Agora é só lavar a mão Esfragando bem Pronto Emergência Ai meu Deus Credo Que lugar imundo Não Não posso segurar Eu tenho que ir assim mesmo Vamos lá Eu consigo Quê? Não tem papel? Peraí Eu tenho uma ideia Olha só Pronto Agora é só apertar a bomba Ufa Ai Que lugar horrível Peraí Isso aí é pra lavar a mão? Ah Não 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 Álcool em gel É a solução Prontinho Agora eu vou embora Oi Oi Eu trouxe meu teste de gravidez Eu tô no telefone Eu espero Oi Eu trouxe meu teste de gravidez Aguarde por favor Que tal você dar uma olhadinha nisso aqui? Opa A senhorita pode passar Quê? Oi Oi Ei É a minha vez Eu cheguei primeiro Vocês são pacientes? Sim Posso ver os testes? Vocês duas estão grávidas Vamos comemorar Parabéns Parabéns Não Bom Então faz você mesmo Aí Pode usar aquilo ali É Eu posso tentar Ah Minha menininha O que que eu ouvi com a porta? Preciso fazer um ultrassom Por favor Uau Pra uma paciente como você? Claro Vamos Coma umas uvinhas Vamos ver Ela está Ah não O que que houve? Devolve meu dinheiro Não Peraí Que espeluca Desculpe Hum Esse aí tá funcionando? Eu posso te pagar pelo ultrassom Ah É claro Ai Ela é tão pequenininha Hum O que temos aqui? Ai Isso sim É Eu também gostei desse Ah Ai não Ela também quer esse Vendedor O que? Ah Ah Já vai O peso é um pouco alto Eu quero os sapatos mais caros que você tiver Aqui estou Perfeitos Fica com o treco Boa E pra você? Pode ficar com isso Eu achei no lixo Bom Vai ter que servir Ah Empurra Empurra Não me importa Empurra Oh oh Tá na hora da minha entrada triunfal Lá vou eu É um menino Ai Estou tão feliz Oi mamãe Oi bebê Continua Respira Até logo A gente não tem o dia todo O que tá acontecendo? O que que é isso? Acho que é hoje Toma Tá aqui o seu burrito Quer dizer Garotinha Oi meu amor Oi mamãe Bem vinda ao mundo Senhora O seu presente Obrigada Eca Que lixo é esse? Que patético Da próxima vez Eu quero algo tecnológico Que patético Que patético Que patético Caramba É um smartphone Para bebês Perfeito Eu sabia que ia gostar Enquanto isso A garota pobre Não tem dinheiro Para brinquedos Mas Ela ainda pode dar sorte Quem jogou isso aqui fora É tão fofinho Bem agora é meu E vai ganhar uma irmãzinha daqui a pouco Hora de fazer um ultrassom Como você está? Ótima Obrigada Ah, o seu filho está ótimo Ele já ganhou os seus primeiros dólares Mamãe Ai, que orgulho Eu preciso de alguma coisa Para enxugar as minhas lágrimas Dinheiro É bastante absorvente Isso é meio estranho É, aqui é um hospital público Vamos começar Vamos começar Ah, o que que é isso? Mamãe Eu também É só um pouquinho de bagunça Ah, que bom Hum, que delícia O que é isso? Eca Ai, eu preciso de outra coisa Como é que é? E que tal isso aqui? Ah, não vai dar Mais Olha só Toda essa gostosura E você não quer? Ai, de novo não Oi Vem aqui Sério? Com prazer Claro Barriguinha Ai Seria uma pena Desperdiçar tudo isso No fim das contas Ela é uma boa amiga Vamos lá A gente consegue Equipamentos caros Não são necessários Quando se pode malhar Enquanto realiza As tarefas Uh Agora Levantamento de peso Uau Olha o quanto eu já fiz Ei Jenny Dá só uma olhada Como assim ela fez Trinta mil O que está acontecendo? Ah, já sei Você pega meu relógio E malha por mim Ah Agora Ok Jenny Não é bem assim Que funciona Não dá pra fazer Outra pessoa Perder o seu peso Extra por você Ah Bom trabalho Hora de fazer Um story No Instagram Aqui está o nosso Magnífico Cinco estrelas Da Michelin Bolo de chocolate Dourado Ei Não come isso É enorme É uma delícia Vamos deixá-lo Ainda melhor O que? Espera Espera Eu quero isso Agora Alô? Ah O telefone Alô? Eu vou querer um pedaço Desse bolo É pra já Oh mon dieu Entregue especial Uau Foi tão rápido É O bebê tinha outros planos Ai Hora de relaxar um pouco Com meu refri favorito Mordomo Sim Minha senhora Quero mais coca Agora mesmo Gostaria de uma pequena? Não Média? Não Grande? Não Preciso peso Da média O que? Oh Como quiser E um canudo grande Para a senhora Um Dois Três Uma coca Por favor Quê? Tá bom Você leva Uma Mini coca Obrigada Ai não Pra onde foi? Você já perdeu? Ai já era garota Deixa pra lá E aí zoomers Esse vídeo não foi demais? Conta pra nós aqui nos comentários A gente adora ler todas as suas histórias incríveis Se você gosta dos nossos vídeos Não deixe de dar o joinha E de se inscrever no Capão Zoom Pra ver outros como esse Fiquem ligados e até a próxima Tchau 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 Tchau